O que usar na área externa? É uma dúvida constante que hoje nós contamos pra você aqui no nosso decore na Florença Color Mix com a diretora Cleide Salgado. Cleide, é uma dúvida constante o que usar na área externa? Sim, Lalinha, é uma dúvida que os clientes chegam na loja e às vezes não tem ideia de o que usar na área externa. Então hoje nós vamos falar sobre as vantagens de usar o porcelanato na área externa. Vamos lá, eu vi aqui que tem uma gama enorme, a gente olhando eles parecem bem diferentes. Isso, Lalinha, uma das coisas que a gente tem que saber pra área externa é qual tipo de porcelanato usar. O porcelanato ele tem que ser antiderrapante, né? A gente fala que a área externa é uma área molhada, tanto pra um ambiente de piscina, um corredor, um pergolado ou uma varanda aberta, que ela não tem cobertura nenhuma, né? Ela está muito propícia ao escorregamento. Então você tem que usar uma textura do porcelanato, as pessoas às vezes conhecem como hard, ABS, mas na verdade é o antiderrapante, né? Que ele vai ser muito resistente ao escorregamento. Olha só, é, a gente nota aqui, por exemplo, esse que tá próximo da gente, que ele realmente tem uma textura diferente, ele não é liso, né? Isso, você passa a mão, né? A gente que tá aqui, a gente consegue sentir isso, ele tem um tipo de uma granilha, uma granilha arredondada, assim, né? Pra facilitar um pouco também da limpabilidade, da limpeza, né? Que a área externa também, uma das dúvidas é o que usar também por causa da limpeza, né? A área externa é uma área delicada, né? Que ela tem mais possibilidade de sujar mais. E o porcelanato, ele facilita nisso também. Você vai usar sempre um sabão neutro, pode usar um jato de água forte pra limpeza, o que não se pode passar é produtos abrasivos, né? Então você tem que ter esse cuidado dessa limpeza, sempre fazer uma limpeza diária no porcelanato. Ele não tem absorção nenhuma, tá? O porcelanato não tem absorção. Então, depende do local, né? Do ambiente que ele vai tá, que pode ter mais poeira, pode ter mais sujeira, terra mais avermelhada ou não, ele pode grudar um pouquinho mais de sujeira, que aí você tem que fazer uma limpeza mais pesada quando isso acontecer. Mas ele não vai ter absorção de sujeira. Olha que legal! Eles são diferentes? São. São diferentes nas texturas, nas bitolas, as bitolas que são os tamanhos, né? Por exemplo, eu trouxe um aqui, que é esse que ele remete ao granilite, que hoje tá muito em alta na decoração, é uma peça linda. Esse, por exemplo, é um porcelanato 9090, ele já é considerado um grande formato, né? É uma peça, pra uma área grande, ele fica muito bonito, ele amplia a área, né? E aí, eu trouxe um outro também, que é esse daqui, olha, que ele já é um outro tipo de porcelanato, que a gente chama de porcelanato técnico. O que que é o porcelanato técnico? Ele tem a mesma massa na superfície, tá? Então, é um outro tipo de material, mas também é um porcelanato antiderrapante, num tom de concreto, tá? Outro que eu trouxe também, um formato de 72 por 72, né? Que é esse, num tom de concreto um pouquinho mais claro, tá? Ele já é um porcelanato esmaltado. Então, assim, você consegue fazer várias combinações pra harmonizar com a casa, depende muito do projeto. Olha só, esse aqui, por exemplo, ele é, parece um aço cortenho, é isso? Isso! Eu até vi que tá escrito cortenho mesmo. Ele remete ao aço cortenho, e esse formato, ele é um formato de 1,20 por 60, tá? Que também pode ser numa área externa, ele pode ser colocado tanto num pergolado, numa varanda, tá? Sempre falando da área molhada, com essas granilhas, com o hard, né? Sendo antiderrapante. E olha que bacana também, que você consegue colocar numa área externa, numa área molhada, vamos chamar assim, travertino. Gente, isso aqui eu ia te perguntar, olha isso. Esse travertino, Lelinha, ele fica também maravilhoso no local. Se você observar, bem de pertinho, ele remete muito ao mármore. Ele até parece que ele tem os furinhos do mármore, mas ele não tem, tá? Mas você olha bem de pertinho. Aquilo não é furinho? Não é. Até que olhando daqui, parece mesmo. Parece, mas é porque ele é pra remeter mesmo ao mármore travertino, tá? Gente, é perfeito. Ó, você de casa, você pode ir até, você que tá olhando e falar, não, é porque eu tô vendo na televisão. Não, gente, eu tô aqui do lado. É perfeito, é impressionante. Lelinha, até nós estamos falando de área externa, mas eu só vou dar uma dica aqui, que esse porcelanato, por exemplo, como o do granilite, ele também faz a versão acetinada pra área interna, pra você dar aquela padronizada, deixar tudo igual. Então, fica bom colocar na parte de dentro a outra versão. Sim, inclusive ele tem tanto acetinado, como eu falei, que não tem brilho, né, que é o fosco, e tem também ele polido. Então, você consegue fazer uma sequência, deixar a casa, né, num padrão, tudo no mesmo tom, e fica maravilhoso, né? Linde. Linde. Bom, ele é maravilhoso. Agora, nesse mix todo, eu vi que tem também o amadeirado. Tem também o amadeirado. Que é uma opção muito legal pra pessoa que gosta daquela casa mais rústica. E esse pode ir na área molhada? Pode, pode ir na área molhada. A gente faz muito deck, né, com essas réguas de madeira. Inclusive, ele faz uma alusão perfeita à madeira. Sim, Lelinha. Inclusive, eu escolhi essa peça porque ela tá numa super promoção. Ela tá saindo a R$ 45,90, uma peça maravilhosa. R$ 45,90. Isso mesmo, Lelinha, uma super oportunidade pra quem tá construindo e reformando, né? Gente de Deus, até quem não está. É hora de reformar. Porque a R$ 45,90 deixa a casa... Não, porque deixa a casa nova, né? Sim, Lelinha. E a amadeira, ela traz um aconchego também, né? Nossa, eu acho uma excelente, eu acho inteligente esses amadeirados, porque realmente tem lugar que não dá. Por exemplo, uma área molhada, você nunca vai pôr uma madeira, né? Porque é difícil, é manutenção, enfim. É uma infinidade de coisas, porque o travertino também eu acho lindo, o cortém achei maravilhoso. Granilite é isso? Granilite, ele remete ao granilite. Isso mesmo, também é lindo. Bom, a gente vê que vocês têm uma infinidade de produtos. Isso mesmo, Lelinha. E se você tiver qualquer dúvida, nós temos uma equipe especializada pra te dar todas as informações e pra te atender. Então, entre em contato através do Instagram ou no nosso WhatsApp. E venha pra Florencia Color Mix, revestimentos que inspiram.